Quarta-feira, dia de tudo menos futebol. Falar de tudo menos futebol. Hoje é segunda-feira, tá gravando. Não, na verdade é quarta. Você que tá meio... Ah, quarta-feira. ...nárnia. Eu tô em Nárnia? Não? É porque acabou o programa, os donos da bola agora. Não, eu não estou em Nárnia, eu tô sentado na poltrona. Quem que vive em Nárnia, que você conhece? Casa Grande, Rude. Esses caras vivem. Fernando Fernandes. Esse vive em Nárnia. Fernando Fernandes fica assim pra segurar os peixes. Mas você acha que ele tá precisando usar um... Vale, já. A gente comprou o sutiã pra ele, mas ele tá p*** com isso aí. Isso é sacanagem sua. Roda a vinheta. Revista Isto É, Segurança do Carrefour, sufocou João Alberto com o joelho por três minutos. Enfim, você deve ter visto muito sobre esse tema aí. Não quer dizer que eu posso ser morto dentro do supermercado? E não foi a primeira, né? Mataram o cachorro, aí o outro cara que morreu lá, pegaram o guarda-sóis, colocaram em cima do cara. Não é a primeira vez que acontece com o Carrefour. Vamos supor... Não justifica. Vamos supor que ele agrediu... O policial. O policial. Quem quer que seja. Segurança. Dá o direito de ser assassinato pelo cara que tá fazendo um bico e pela empresa no estacionamento? Dá o direito de... E aí, no meu ponto de vista, é racismo. Racismo puro. Aí o vice-presidente fala que não tem racismo. Ah, mas quantos generais tem negros no país, no exército? Mas vamos lá. Quantos presidentes negros a gente tem no nosso país? Vamos lá. Fala dos últimos. Vamos lá. Quantas pessoas trabalham no Carrefour, que são donos do Carrefour e que são brancos? Aonde ficam os negros? Sempre no fundo. E aí não é um país racista esse? E quando você coloca o joelho e você... Ele morre pra... Asfixia. Asfixia. Qual a intenção do cara? De matar. Se você não quer matar, o que você faz? Prende, algema ele. E chama a polícia. E chama a polícia. Essa é a função do segurança. Não fazer o que fizeram. Eles deram os 15 socos no rosto dele. Ah, mas ele tem antecedentes criminais. E qual o problema? Ele estava armado? Com faca? Com revólver? Ele deu um soco no cara. Alguém escutou? É só ver as imagens. Mas aí nesse país filho da... País racista do... Até pelas pessoas lá em cima. Aí vão achar alguma coisa do cara que ele tenha feito e não pagou pensão. Ou que ele foi preso. Qual é o problema? Qual é o problema? Então, esse país é o país racista. Não, eu não justifico o outro. Não, não é nem erro, Cascão. Ali não foi erro. Foi assassinado. Não tem erro. Então, outro tema que eu não sei se chegou a ver... Porque, por sinal, desculpa, perdão. Algum jogador falou... O Neymar falou alguma coisa disso. Felipe Coutinho falou... O Tite falou alguma coisa... Alguém da seleção falou alguma coisa disso. Os jogadores que são picas do mundo inteiro. Alguém se... Só o Richard. Metrópolis. Homofobia. Mulher xinga e bate em rapaz em padaria de São Paulo. Eu vi na padaria de Ola. Da dona de Ola. Eu vi tudo isso aí. Lá do bairro da Pompeia. Na verdade... Mais um caso de preconceito. A padaria de Ola não tem nada a ver com isso. Porque eu já frequento há 15 anos a padaria de Ola que eu trabalho na Transamérica. Fui sempre bem atendido. Os meninos foram defender os funcionários que essa moça estava maltratando e xingando. Só você vê o áudio. Tem justificativa? Pra isso, nenhuma. Ela agride o menino. Nenhuma. Ela agride... Ela é homofóbica. Ela joga coisa, puxa o cabelo. Isso, puxa o cabelo. Então ela faz o seguinte... Mas tinha tomado uns negócios. Tudo bem, não me importa, Cascão. Aí vamos lá. Vamos supor que o menino desse um soco no queixo dela. Quem que está errado? O moleque. O menino. O que ele fez? Ele foi educado. Ele foi maravilhoso. Ele foi um ser humano incrível. Foi mesmo. A padaria de Ola não tem nada a ver com isso. Tem que meter um processo nela por homofobia, por querer... E acabou, meu irmão. Viva bem, uau. Disfunção erétil pode ser primeiro sinal de problema cardiovascular. Se mijar muito? Não, disfunção erétil é aquele... De merda. É, que tipo, não funciona bem, entendeu? Ah, eu não sei disso aí, Cascão. Você nunca teve esse problema? Eu já tive problema de não... Eu tive outro dia aí também. De não funcionar, falar a verdade. Qual é o problema de brochar? Mas é que se for sem o goró... Você está perguntando uma coisa para mim. É. A outra coisa é o que está escrevendo lá. Então o que você está perguntando? Eu já brochei? Já brochei. Então pode ser o primeiro sinal de problema. Eu já brochei, mas na maioria eu sou... Feroz. Feroz. Tem quatro filhos, velho. Porra, é mesmo. Porque se as pessoas têm esse tipo de problema, tem que se cuidar. Tem neurologista. Tem. Tem que se cuidar, porque às vezes a pessoa não sabe disso. E aí a relação acaba casamento, acaba namoro. E acaba mesmo. E acaba mesmo, sem... Não dá. A gente tem que gozar geral. Você já tomou uma gozada na cara? Não. Essa é engraçada. Ó, Vaticano. É um país Vaticano, você sabe, né? O Vaticano investiga a conta do Papa no Instagram após curtida em foto de modelo brasileira. Alguns dos caras lá que fazem... A verdade é o seguinte, deixa eu só de fazer. Eu já vi tudo isso aí. Termina, vai, vamos lá. Não, é que alguns dos caras que trabalham no Vaticano, obviamente quem mexe no Instagram do Papa não é o Papa. Não, como você sabe, o Papa Francisco é um monstro, velho. Pode ser o Papa, mas tem outras pessoas. Um deles viu uma fotinho legal lá e, pum, curtiu. Isso gerou uma polêmica. Na verdade, é assim. E a menina é bonita, ó o bolso que tá pondo aí. Não, independentemente da menina ser bonita ou não, acho que ela se valoriza muito mais do que da intenção que um padre, que um sacerdote, que um bispo, né? Porque pra igreja católica, a igreja faz com que a gente tenha uma família legal. O padre fala assim, na doença, na riqueza, na pobreza. Na alegria, na pobreza, não sei o quê. Eu conheço, não separei. Mentira minha, porque... Agora, qual o entendimento que o padre tem de família? Se ele não casou? Se ele não sabe que é mulher? Se ele não dorme com mulher? Ou se ele não tem os fios? Aí, eu sou católico, hein? Mas eu sou o contrário a isso, do meu ponto de vista. Então, vamos lá. Aí o Instagram... Você sabe quem fez? Se foi hackeado, se não foi. Quem que é o cara? Tem que achar. Porque aí fica que a igreja católica fez isso, entendeu? E aí todo mundo vai, pá, pá. Cara, eu acho que a religião, ela é f***. O mais legal é você ter fé. Eu também acho, concordo com você. Revista Quinto. Príncipe Harry, não está gostando da vida fora da realeza, diz o jornal. Mas qual que é o que é o segundo ou o primeiro? O Harry é o segundo. O que casou com a menina. O Ruizinho, é, que casou com a americana. Aí ele quer voltar pra lá? É, ele disse que não está gostando. É, porque vai ter que pagar as contas, né? Isso, acho que é um pouco disso. Antes não pagava nada, né? Então, é f***, velho. Que por sinal, esse rapaz, quando era jovem, numa festa, ele saiu com o quê? O que ele tinha na festa? Ah, suástica, é verdade. Suástica? Vocês se lembram disso? Verdade. Um cara que tem esse tipo de pensamento, que foi... Eu já não gosto. Realeza é c***. Iggy, gente, funkeira, ex-bonde das maravilhas, vai ao shopping usando calcinha como máscara. Eu não sei o que é. O que é? Uma funkeira do Rio lá, foi no shopping, esqueceu a máscara. Botou a calcinha? Colocou a calcinha e colocou de máscara. Acho que dá pra dar. Ah, pelo menos ela tentou ser digna em relação a não passar isso. Qual o problema? Ué, o presidente não botou a máscara no queixo? Ah, é verdade, numa coletiva. Ué, não tem um cara do hotel lá que pegou uma máscara de criança? Agora, pelo menos ela botou a calcinha. E a calcinha deve ser dela, né? Porque ela é o cheiro dela mesmo. A calcinha é dela. Então, f***, p***. G1, matemático diz ser possível voltar ao passado. E eles querem fazer uma máquina do tempo aí. Você voltaria no tempo? Você não tinha essa curiosidade de voltar no tempo? Fazer alguma coisa? Tempo, nem no futuro. Eu gosto de viver o hoje, Cação. É? Eu não tenho vontade de viver do passado, não quero viver no futuro. Eu vivo hoje, cara. Na verdade, eu acho que nós, seres humanos, a gente vive muito pouco, né? 80 anos, 90 anos, a gente já tá f***. Injusto, né? Olha o que é injustiça. Do 1 aos 15, você tá f***, porque você não tem nada, né? Dos 15 aos 30, você tá morto, porque você estudou, não sei o quê. Dos 30 aos 60, você ficou casado. Começa a ter gastrite. Começa a ter gastrite, eu vou ver. Pra quê? Ó, pra encerrar, o Portal Terra. Crise na Venezuela. Tem uma senhora que diz que hoje a aposentadoria dela caiu equivalente a 7 reais por mês. Eu morei na Venezuela um ano jogando lá. Eu vi a dificuldade do povo, cara. Você ia no supermercado assim, você não... Você pensa nessas ditaduras aí nos países? Eu acho que todos os ditadores mostraram as incompetências e a falta de razão de estar vivos, né? Ditador, pra mim, é capeta. Toda pessoa que é ditador, todo o Al Capone, toda pessoa que rouba, toda pessoa... Todo ladrão, nesse sentido, né, que rouba das classes, são genocidas pra mim. É verdade. Sabe? O ditador, o cara que fica muito no poder, ele se torna genocida e se torna um ditador filho da p***. Só você vê o que aconteceu durante o mundo e lê sobre as guerras. Né? Na verdade, acontece isso com o Chaves, acontece isso com o Maduro e vai acontecer com o outro. Aconteceu em Cuba, aconteceu isso na China, acontece isso. Você acha que tem solução? Na verdade, o povo tem que se autodefinir em relação a isso. Os ditadores acabaram com o mundo. Olha o que aconteceu em todos os tempos. Em tudo. Todos os ditadores se tornaram genocidas. Porque quanto mais ele mata, mais ele fica no poder. Eu não... Ah, vamos lá, vai ter jeito? Vai, mas nós não vamos estar aqui. Então agora fala pra galera se inscrever, pelo menos. Vamos lá. Quem se inscrever aí no canal... Aliás, eu anotei aqui, ó. Quem ganhou o prêmio, a bola na semana passada que você... Que a gente aqui quis dar. Acho que tá o nome dele aqui, ó. Marcelo Gonçalves Pereira. Da onde? Natal, Rio Grande do Norte. Nossa, que legal. Beijo pra Natal, Rio Grande do Norte. A gente mandou pra você, Marcelo. Tá chegando a bola aí, autografada pelo Crack Neto, pela turma do programa. Daí, eu vou assinar aqui, ó. É isso aí. Pega aí. Aí, ó. Se inscreva no canal. Youtube.com barro os donos da bola. Isso. E é isso aí, galera. Valeu, até semana que vem. Ó, tá aqui assinado. Tá aqui, ó. É isso aí. Homem com homem, mulher com mulher. Homem com mulher. Ó, irmão. A roupa tem que soltar legal. E todo mundo tem que saber o que fazer. Tem que fazer a mulher gozar, tem que fazer o homem gozar. O homem com homem tem que gozar. Se eu fosse falar de política no meu programa e também na minha vida, cara, eu tava f***. Tava mesmo.